Abença a vovô, abença a vovó, vamos clarear o terreiro E você vai melhorar, a vovó mandou dizer, pra você não vacilar Não andar com essa gente, que não tem corpo fechado Senão você se machuca e vai ficar atrapalhada, olha aí Se atrapalhou, nossa senhora, clima a ponto no terreiro Se atrapalhou, mande um presente pra velha que eu já mandei pro vovô Que não fique muito brosa, nem tão pouco vaidoso Se cumprir todas as regras, vai ficar muito frumoso Fazer bem sem ver a quem, esse ato é bonito Como faz a vovó lousa e o vovô benedito, olha aí Mande um presente pra velha que eu já mandei pro vovô Mande um presente pra velha que eu já mandei pro vovô No gonga tá tudo certo, no gonga tá tudo certo E você vai melhorar, a vovó mandou dizer, pra você não vacilar Não andar com essa gente, que não tem corpo fechado Senão você se machuca e vai ficar atrapalhada, olha aí Se atrapalhou, pega a ponto no terreiro, olha o cabulhão Não se atrapalhou, não pega Mande um presente pra velha que eu já mandei pro vovô Mande um presente pra velha que eu já mandei pro vovô Que não fique muito prosa, nem tão pouco vaidoso Se cumprir todas as regras, vai ficar muito frumoso Fazer bem sem ver a quem, esse ato é bonito Como faz a vovó lousa e o vovô benedito, olha aí Secretaria, olha o gonga tá tudo certo Secretaria, olha o gonga tá tudo certo Mande um presente pra velha que eu já mandei pro vovô Mande um presente pra velha que eu já mandei pro vovô Mande um presente pra velha que eu já mandei pro vovô Mande um presente pra velha que eu já mandei pro vovô Mande um presente pra velha que eu já mandei pro vovô